Olá pessoal, hoje temos uma feira de concertos na garagem. E a vovó está aqui com sua famosa torta de maçã. Olá Sr. Weasel, podemos consertar algo para o Sly? Consertar? Não preciso de ajuda. O Sly sabe fazer um sorvete muito melhor do que o da Vicky. Veja! Delícia! Ignore o Gecko, se exibir não adianta nada. Vamos trabalhar. Venha! Vamos trocar as rodas da rua. Vocês estão presos ao passado. Rodas? Bem-vindos ao futuro. Esteiras lagarta! Paravilhem-se com a minha genialidade! Pelos meus bigodes! O que está acontecendo? Caramba! Aquele equipamento ficou doido! Máquina mais confusa! Será que eu preciso fazer tudo sozinho? Socorro! Gecko! Vamos, vovó! Vamos parar aquele carro! Peguem as ferramentas e vamos rimar! Na garagem do Gecko é hora de consertar! É isso, Gecko! Suba lá já! E use essa chave para fazê-lo parar! Essas esteiras giram sem fim! Vamos tirá-las para a velocidade diminuir! Azul, um macaco, por favor! Vamos logo acabar com esse pavor! Esses equipamentos podem até arrasar, mas é com as rodas que você deve ficar! Entendeu? Não adianta nada você ter esses equipamentos chiques e estranhos! Se não faz o básico funcionar! Eu tinha tudo sob controle! Meu equipamento só é meio... Sensível! Como eu disse... Se exibir não adianta nada! Isso mesmo, vovó! Tchau, pessoal! As portas da garagem se abriram! É hora de ajudar... Vários veículos necessitados! Santa chave de venda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos, eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... A vovó! Ah, o meu netinho Gecko! Que tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças, vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos, eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu Gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada, Miles? Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, Vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Vovó! Pode as tu doar! Bem pensado, Gecko! Ah! 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 É claro que não. Eu tinha tudo sob controle. Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó. Conte comigo, querido. Você pensou rápido. Estou orgulhosa de você. Obrigado, vovó. Vem, azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Bobby, o que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar, mas será em silêncio. Ufa! Essa foi por pouco. Não, 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 não. Prontinho, Bobby. Boa noite. Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Hum, que cheiro bom é esse? Isso mesmo. Um espetinho de graça para cada cliente. Com certeza isso vai atrair mais clientes. Pode entrar, Eric. Esse assa logo. Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Hum! Ah! Tá pegando fogo, bicho! Ah! 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 Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão Bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Ah! Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Ah! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Uuuh! Eca! Caminhão Bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau! Olá, Verde Vamos colocar essas coisas na Chile Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê Oh, essa não! Hmm, coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? O que é? A Caminhão Bebê? A Caminhão Bebê? O que é? A Caminhão Bebê? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona caminhando os bombeiros está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som in-hom in-hom bem alto! Pronto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um in-hom in-hom! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto in-hom in-hom! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor! Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? Ah! Oh! A Verde está regando a sua árvore favorita! Ha-ha-ha! Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia-boca! E essa árvore aí está bem no meu caminho! Hum! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Ha! Senhor Weasel! Você não pode cortar a árvore favorita da verde! Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que... Au! Oh! Ha-ha-ha! Maçãs! Ah-ha! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Ah-ha-ha! 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 Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas! Você não precisa de um café meia-boca quando se tem esta árvore! Ah-ha! Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Ah-ha-ha! Hum! Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde! Hum! Você foi corajosa e protegeu esta árvore! Bom trabalho! Ah, o dia está muito agradável! Ah-ha-ha! Mas o que é aquilo? Uou! Com este balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Ha-ha! Ah-ha-ha! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Hum! Ah-ha-ha! Então tá! Espere! O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Ha-ha-ha! 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 Não entre em vânico! Estou indo! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Consegui, Max Dá para a garagem Prontinho, Max Novinhos em folha O quê? Você vai ver só, Gecko Assim que o meu balão estiver pronto Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Uh, calma Calma Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde! Uh, ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Olá, pessoal Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Ah, foi um dia longo Me desculpem E agora? O que temos, mecânicos? Um較 mutil Obrigado Eu não sei Um-o 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 Hum, 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 hum. Ah, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Bah, ah, hum. Hum, hum. Hum, hum. Tchau! Acho que isso é seu, Azul! Mas... O que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de fenda! Isso foi rápido! Vejam, mecânicos! É a família Caminhão! Bom dia, pessoal! Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê! Essa não! Um pneu! E está indo em direção ao barquinho! Ah! 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 Uh! Obrigado, mamãe! Agora podemos reciclar esse pneu! Eita! Vejam! Mais lixo! Devem estar vindo lá de cima do rio! Vamos ver! Fique aqui, amarelo! Proteja o barquinho! Mais lixo ainda! De onde eles estão vindo? Oh! 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 Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo! Ah! Ah! As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel! Ah! 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 Não se deve jogar lixo no rio, Sr. Weasel Isso deixa sujo E você quase estragou o barquinho dela Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança Tive uma ideia Há coisas que podem ser recicladas Transformando o velho em algo novinho Vou te mostrar Pissem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel Isso é tão divertido E o rio está limpo de novo Até a próxima! Tchau! É hora de repintarmos a placa, mecânicos Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar para o telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? E a Fiona danificou o para-choque! A A Fiona danificou o para-choque! Hum, não era pra cola ser verde. Ah, eles devem estar com a cola. Vermelho, rápido, suba no telhado. Oh, vermelho. Teremos que achar outro jeito de subir. Caramba, vocês ficaram grudados. Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente. Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal. Eu e a Fiona ficamos novinhos. Hehe.